Salve rapaziada do Integral TV, Rafa Brandão diretamente da Espanha Deve estar falando, mano o que esse maluco louco está fazendo aí? Acabou de competir, galera, surgiu uma oportunidade, logo depois do Arnold De um campeonato aqui na Espanha, esse final de semana, vai acontecer dia 28 Domingo agora, Big Man, Weekend chama É um campeonato novo, que é a segunda edição dele E logo após o Arnold, quando eu fui falar com o Cris Eu falei pra ele que eu queria fazer um off de 3 meses Pra voltar a competir de novo mais perto da Olimpia Daí ele falou pra mim, Rafa, me dá só mais esse show Confia em mim, vai nesse campeonato, vai dar tudo certo Eu acho que você tem grandes chances nesse campeonato E aí depois você faz esse período de off Pra ganhar um pouco de volume Porque realmente falta volume ainda pra categoria Open Então se eu ficar competindo assim vários campeonatos Eu não vou conseguir adquirir esse volume Então por isso que eu queria fazer um off de 12 meses Porque também meu físico não responde bem em off de muito, muito tempo Então eu queria fazer um off aí de 12 semanas Pra depois voltar a fazer uma preparação E competir talvez antes da Olimpia Alguma coisa assim Bom, mas ele me pediu pra vir pra esse campeonato Então foi tudo muito em cima da hora Por isso que eu tô aqui sozinho A gente comprou a passagem na quinta-feira À noite À noite não, era umas 6 horas da tarde Estava tudo fechando A agência que trabalha com a Integral Médica Comprando as passagens Estava fechando Foi uma correria pra conseguir estar aqui E quem me acompanhou no Instagram Viu que foi um voo Nossa, completamente conturbado Mas infelizmente era o único voo que tinha Pra eu vir pra cá no sábado Então foi realmente bem conturbado Mas eu tudo certo Cheguei aqui, estamos preparados Queria agradecer a Darkness Por acreditar em mim Por me mandar pra cá Tão em cima da hora A gente sabe que é difícil Fazer esses trâmites de viagem internacional Tudo muito em cima da hora Sem planejamento Mas os caras estão me apoiando E acreditando em mim Falando Rafa, é isso que você precisa Que o Cris pediu Vamos lá A Karen não chegou ainda Porque ela teve problema com o passaporte Falou, ah não O passaporte dela estava pra vencer É, faltam três meses pra vencer o passaporte dela Então ela só pode Só poderia vir pra cá Se o passaporte ainda tivesse validade de seis meses Então por isso que eu vim sozinho E tô aqui sozinho ainda Mas ela chega no final de semana Até o final de semana aí Pra me ajudar na reta final Porque realmente é muito difícil, tá galera Essa foi a primeira viagem que eu fiz sozinho Então assim, é muito difícil, tá Pra você fazer uma preparação Final assim, sozinho Sem ninguém do lado Pra te ajudar, pra ti Porque eu sempre tive o Gustavo Vitor agora no último campeonato Então todo mundo sempre Me ajudando A ver como que tá o físico Como que tá respondendo Porque nessa fase final Realmente a gente fica meio cego Então eu principalmente Tenho um defeito de me ver sempre pra pior Então quando eu tenho a Karen comigo Ela me ajuda a avaliar Me ajuda a passar o feedback pro Chris E isso faz total diferença E ela me apoia Me ajuda com tudo, né Tá sendo bem difícil até agora Sem ela Mas daqui a pouco ela tá aqui pra me ajudar E vai dar tudo certo Se Deus quiser E é isso aí galera Vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês aqui da cidade Infelizmente não deu pra trazer o Maurício Como eu falei Foi muito em cima da hora Então não teve como mesmo A gente trazer o Maurício Pra vir pra Espanha A nossa moeda é muito desvalorizada Então é uma viagem cara Então só Deus tá vindo pra cá A Karen tá vindo pra cá Já é um custo bem alto Mas a Integral Médica aí Tá com a gente Apoiando, incentivando Então mais uma vez Muito obrigado Ao Carlão Renato e Felipe aí Por acreditar E mandar a gente pra cá E é isso aí galera Tô ansioso Porque é um campeonato Que saiu a lista Maurício, coloca a lista aí E assim É um campeonato que Se você for ver pelas estatísticas Eu tenho bastante chance Porque Eu já ganhei do Akin Já ganhei do Josh Já ganhei do Essa Então assim Tudo pode acontecer Sabe Tô muito empolgado Quero chegar lá no meu melhor A gente tá trazendo O físico um pouco mais Um pouco mais seco Que no Brasil Um pouco mais cheio Que o raio O meio termo Entre os dois campeonatos É isso que Eu falei pro Cris Que eu queria Que eu acho Que eu vou ficar bem Que eu vou ficar confiante E É isso aí Conto com o apoio de vocês Conto com a torcida Vai ser mais uma batalha Vai ser mais uma briga Mas Eu sei onde eu quero chegar Eu sei o que eu preciso fazer Pra chegar Tem as pessoas certas Ao meu lado Tô pronto Pra qualquer batalha Quando a Kani chegar Vamos tentar filmar Um pouco mais aí Pra vocês Queria pedir o apoio A torcida de vocês Porque eu tô aqui Não só pro RIM Mas por todos vocês também Que acreditam em mim Toda minha família Que me dá o suporte Todos meus patrocinadores E Todo mundo Que acompanha o Bodybuilder Que incentiva Que tá do meu lado Então Isso é muito importante Não só pra mim Mas pra todos nós Tamo junto Eu não sou vlogger Nem blogger Nem porra nenhuma Não sou Bodybuilder Mas eu tentei Filmar alguma coisa Pra vocês A gente tem que Se virar como pode De acordo com as situações O bom é aquela pessoa Que arruma soluções É o que eu tava falando No Insta Nesse dia né Deus abençoa as pessoas Que arrumam soluções Para os problemas Não as pessoas Que arrumam desculpas Então A gente deu um jeito aqui De trazer vocês pra perto De mostrar pra vocês Aqui um pouquinho Do que Tá acontecendo E espero que vocês gostem Então é isso aí galera Se inscreva no canal Curte e compartilha É nóis Salve rapaziada Integral TV Indo pro treino ali agora Três horas da tarde aqui Hoje tá um É um ventinho gelado aqui Mas tá um clima bom A cidade aqui é bem legal Uma cidade turística Bacana Vou mostrar pra vocês aqui O condomínio que eu tô E a gente vai lá pra academia Olha que legal Olha Tem uma piscininha com os clientes ali Um barzinho Uma piscininha maior ali Tem uma outra piscina lá no fundo É um lugar bem legal Aqui tem uma academiazinha lá embaixo Dá uma jacuzzi ali E a praia né A única coisa que eu achei ruim Na cidade aqui até agora É que não tem Uber A cidade é tão pequena Tem 66 mil habitantes Então não tem Uber Então pra eu ir daqui pra academia Tem que descer aqui na avenida E ó Táxi Ficar chamando táxi Poderia alugar um carro Mas Rafael não tá com a carta De habilitação Isso aí Tá estourado de ponto Quem mora em São Paulo Quem mora em São Paulo Vai saber do que eu tô falando Ontem Ontem eu dei sorte A hora que eu Cheguei aqui na avenida Já tinha um táxi ali Então foi rapidão E daqui pra academia de carro É cinco minutos A pé Até quarenta Então ontem eu fui de táxi E voltei a pé Porque daí eu já tinha que fazer um cardio mesmo Só que ontem eu fui bem à noite Olha lá Nove horas da noite Treinei até dez e meia A academia fechou E eu vim embora a pé A praia vem ali Vamos ver se a gente encontra um bendito táxi Aqui nessa avenida Bom galera Já tô aqui no táxi Agora vamos na academia Tá pedindo Sempre passa táxi aqui Márcio Ainda bem Galera Esse aqui é a academia Cordinho bodybuilding Tem um bote dela Não tem Muita coisa não Tem um bote legalzinho Dá pra treinar de boa Não dá pra treinar sem évora É uma gozinha de évora E aqui eu já preparei meu inohard Quatro scoops de aminohard Que eu vou tomar durante todo o bote aí E aí Deu de aluno de água Mano que cara de louco é Que barra feia Foda-se Tem finalização mesmo Treine finalizado Agora eu vou voltar a pé pra casa Quarenta minutinhos de cardio Eu acho que a noite eu volto Até indo pra academia Não sei Vou mandar foto pro Cris A hora que chega em casa E vou ver o que ele Me orienta Eu particularmente queria voltar Pra treinar um pouco de Posterior E glúteo Mas vamos ver o que ele fala Vamos que hoje é quarta-feira ainda Provavelmente Esse vídeo vai ao ar amanhã Quinta-feira Se tudo der certo E é isso aí galera Mostrar um pouquinho do caminho aqui pra vocês Conhecerem um pouco dessa cidade aqui Queria ter um pouco mais de tempo depois do campeonato Pra poder conhecer mais a cidade Mas Logo depois do campeonato Temos um compromisso em San Diego Com o campeonato do Renato Cariani O vulgo tiozão do cabelinho Então a gente vai acompanhar lá E filmar tudo pra vocês Mano, essa ladeira aqui é foda Ladeirinha Pra subir Pós-card Tá, pós-card Tô tudo confuso Pós-treino Tá bom, mas você Tem uma coisa que eu sou bom É decorar caminho Eu usei o mapa Ontem pra voltar pra casa E eu já decorei caminho Então agora tô voltando de boa já Mano, olha esse cabelo Essa barba Sobrancelha O que falta A Karen me faz, viu Cheguei 45 minutos Demorei hoje Que eu vim mais devagarzinho Curtindo a paisagem Uma lambretinha Mano, uma lambretinha dessa aqui É me salvar, viu Se bem que é melhor andar a pé Porque aí já faz cardio Seca mais Eu gosto de andar a pé Às vezes Em São Paulo a gente faz tudo de cá Ó, esse aqui É o lugar aqui O condomínio que eu tô ficando Sunset Drive Tem um monte de lojinha aqui É pelo jeito As lojas longinhas aqui não Porque Tá tudo pra alugar Aí, Rocha Vou montar uma loja aqui Não, vou montar um Porque Não deve virar essa porra aqui Tá tudo pra alugar Mostrar pra vocês Acho que eu já mostrei Mas eu vou filmar de novo Aí eu moro isso Ver O que que ele faz aí Galera A refeição pós treino vai ser Frango Tem um tempinho aqui Comprei, ó Pimenta do reino Gengibre Alho Cebola Tudo em pó Então joga ali Frigideirinha E já era Bom, rapaziada Então, refeição pronta Agora eu vou adicionar aqui o salzinho Normal Uma Pepsi Diet pra acompanhar E já era Descansar que a noite tem mais Bom, galera Então esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Que eu tenha conseguido mostrar aí O máximo pra vocês E assim que a Karen chegar Se ela chegar Se Deus quiser Ela vai chegar A gente tenta filmar um pouco mais aí pra vocês Tá? Ela me ajudando nessa parte aí E é isso aí, galera Conto com o apoio Com a torcida de todos vocês Eu tô aqui Não por mim Mas por todos vocês Que acreditam em mim Pela Darkness Pela minha família Pelos meus amigos Que sempre me apoiaram E sempre Me apoiam Em todas as minhas loucuras E é isso aí, galera Quatro dias pro campeonato O Cris tá bem confiante Também tô bem confiante Espero mostrar um Um físico Bom lá Apesar de todos esses contratempos A gente tá Manipulando a dieta Água, sódio Aqui tudo certinho Pra chegar lá no meu melhor E é isso aí Continue acompanhando Tamo junto Até mais Valeu Tchau 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 Tchau